E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui ó, Terra Nova, lançado no Brasil pela Grock, do designer Andréas Faú. É um jogo de 2 a 4 jogadores e vai levar ali uns 90 minutos no máximo. É denominado como um jogo expert e as mecânicas são jogadores com diferentes habilidades e grade hexagonal. Qual é a pegada do Terra Nova? É a versão mais simples, mais family, né? Ele tá categorizado como jogo expert, mas ele é mais leve, porém não tão leve quanto os família, do universo do Terra Mística, da qual eu sou apaixonado. Pra quem é novo no canal e não sabe disso, o top 1 da vida é o Terra Mística e o Projeto Gaia. E o Terra Nova é essa versão mais suave, com menos componentes, que eu já posso até falar pra você agora aqui. O único recurso do jogo é o dinheiro, tem uma construção a menos pra você fazer, né? Que são os templos, né? No Terra Mística e no Projeto Gaia são os laboratórios científicos. Eles não têm nesse jogo, né? Só tem três tipos de construção aqui. A forma de comemorar quando você constrói o próximo, você não perde pontos de vitória, mas só ganha o poder pra poder girar. Eu vou falar sobre isso no bloco 2 das regras. O que torna o jogo é... Ah, e também não tem o track de religião, né? Já que você não tem o track... Você já não tem os templos e os laboratórios científicos, você não tem nem o track de religião e nem o track de tecnologia, que tem no Terra Mística e no Projeto Gaia. Então isso deixa o jogo mais simples, mais rápido de se jogar, beleza? E com menos camadas pra você se preocupar, tá? Mas eu vou falar melhor sobre isso no bloco 2 e quando eu for dar a minha opinião sobre o jogo. Então, antes disso tudo, eu quero falar o seguinte pra vocês. Existe uma maneira de você fortalecer a nossa criação de conteúdo e, além disso, participar de um grupo exclusivo no WhatsApp e de sorteios exclusivos pra quem é apoiador do Aftermet. Na descrição do vídeo tem um link pro LivePix, onde você pode se tornar assinante do canal, fortalecer a gente e participar disso tudo pra gente trocar ideia sempre e ajudar a minha criação de conteúdo aqui, né? Pagar as coisas relacionadas ao canal. Então na descrição do vídeo tem um link pro LivePix, vai lá e considere fortalecer a gente. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, alquimistas dos jogos, essa nossa parceira de jogos, onde tá colocando um monte de jogo aí pra gente poder sortear nesses primeiros meses de parceria pra fortalecer ainda mais o nosso vínculo. E estamos estudando várias formas de como beneficiar quem é apoiador do canal. Na descrição do vídeo tem um link deles, vai lá e fortalecer. E também tem a Gurila 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir, deixar seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. E agora tem adesivo pra tacar no Meeple e deixar aquele Meeple bonitinho, né? Já que ele só é um Meeple de madeira, agora ele tem carinha, tem ilustração pra ele. Na descrição do vídeo tem um link pra todos os patrocinadores do canal. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha, dá confiança, partiu o bloco 2. Cada jogador vai ter um tablô desse, que é de acordo com a sua facção, beleza? Aí você vai colocar aqui as casinhas, os trading posts, os mercados. E aqui eu acho que é Fortaleza, não sei como é o nome que eles botaram, mas isso aqui é muito igual ao Terra Mística, que é um jogo que eu já tô acostumado. Aqui são as bacias que eu chamo carinhosamente de permanganato, né? As bacias de permanganato, que são as bacias de poder. No tabuleiro tem as pontuações de turno, os poderzinhos que você pode invocar, beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar nossas casas e colocar aqui. Isso em ordem de turno. O primeiro jogador bota, depois o segundo bota e depois volta ao contrário. Então, ó, eu vou pegar essa minha casinha aqui e vou pôr aqui em cima, nesse espaço. Eu tô fazendo um setup pra jogar com duas pessoas só pra explicar as regras pra vocês. Então eu vou pegar aqui o verde, que seria o outro jogador, e vou colocar aqui do lado. É importante, né, nesse sistema de regras do Terra Nova, Terra Mística e Projeto Gaia também, você ter construções próximas aos outros jogadores pra poder comemorar e ativar poder, beleza? Então, ó, o jogador verde que vai ser o segundo vai pegar outra casinha dele e vai chegar e colocar aonde ele quiser. Depois volta pro primeiro jogador, ele pega e põe aonde ele quiser também. Geralmente a segunda casinha fica separada, mas quando você tem mais jogadores, isso vai ficar mais apertado e vai facilitar mais as comemorações. Feito isso, você vai escolher aqui, ó, qual é o seu bônus inicial da rodada, tá? Você vai chegar aqui e vai pegar um brindezinho pra você. Eu vou pegar isso aqui, que vai me dar três e vai ativar três poderes pra mim na rodinha aqui. Vou deixar aqui do ladinho, beleza? O outro jogador vai pegar o que ele achar melhor, pegar esse aqui e dar seis dinheiros e vai ficar pra lá. Beleza? Isso é importante porque quando eu passo o meu turno, eu viro isso aqui declarando que eu terminei o meu turno. Num jogo com outros jogadores, né, isso aqui vai sumir, vai ficar sobrando ali. E também eu recomendo você jogar com a regra especial da ordem de turno. Eu vou falar mais sobre isso lá no final do vídeo, né, na parte com as duas dicas e tal. Vou falar sobre isso, que é importante. É muito mais maneiro jogar com a ordem de turno lá pela ordem de passo do que jogar pela regra do anti-horário, tá? Mas eu vou explicar isso depois lá na frente. Plaquinhas escolhidas, casinhas colocadas no tabuleiro. Vamos pra fase de íncone, né, de receber as coisas. Que é o quê? São essas mãozinhas aqui. Eu vou ganhar três dinheiros e vou passar três poderes. Bem, dinheiro é mole, né? Você vai chegar aqui, ó, pegar três moedinhas de dinheiro. Três moedinhas de dinheiro, vai somar aqui no seu setup. Lembrando que cada tabuleirozinho vai dizer aqui qual o seu setup de dinheiro. O outro é três. Como é que é a regra disso aqui? Eu poderia dizer pra você que gerenciar essa bacia é o tchararã, tanto no Terra Mística, como no Gaiaproject, como também aqui no Terra Nova. O que significa esse três? Eu pegar esse espirma ganata e jogar pra cá. Por quê? Eu só posso usar o que tá na bacia três. Beleza? Então como é que funciona isso? Bem, eu tenho sempre que pegar da bacia mais longe e passar pra mais perto. Eu vou passar um pra cá, dois pra cá. Beleza? Eu tenho que passar três? Aí eu pego um dessa e jogo pra cá, que é a bacia que eu posso usar. Então o seu objetivo é sempre tentar manter a bacia três com poder dentro, pra você poder utilizar de boa. Fez isso tudo, vai vir a fase das ações, que você pode transformar e construir, que é o quê? Você vai pegar suas construções daqui e vai colocar lá, e eu já vou explicar. Aprimorar sua construção, é fazer um upgrade dela. É você pegar sua casinha aqui, já tá aqui, e melhorar pra uma construção um nível acima. O outro é avançar na navegação, que eu já posso explicar agora. Você vai pagar aqui, ó, oito dinheiros e vai avançar na navegação. O que significa isso? No tabuleiro você tem os rios, e os rios contam como terreno neutro também, né? Então pra você poder fazer conexão ou tratar como adjacência pelos rios, você precisa ter navegação. Então, por exemplo, pra eu poder sair daqui e fazer qualquer atitude nesse espaço ou nesse espaço, eu preciso ter um de navegação, que é o hexágono que me separa aqui. Beleza? Então eu posso pagar oito dinheiros, eu pego o meu dinheiro, jogo pra lá, e subo um de navegação. A outra opção é ação de poder, tá? Vários jogadores vão ter no seu tabuleiro uma ação de poder, que pode ser liberada de acordo com o poder da facção que você quiser, mas você pode usar essas aqui também. Bem, como é que você ativa isso? Aqui é o valor de poder, e a setinha preta significa o quê? O que eu tiro do três e coloco pro um. Então, se eu quero fazer uma ponte, eu gasto três poderes. Se eu quero ganhar quatro, se eu quero ganhar sete dinheiros, eu posso gastar quatro em permanganato aqui, quatro poderes. Então eu pego um, dois, três, quatro, passo pra cá, beleza? E pego sete de dinheiro aqui. Isso é bom? Isso é bom. Só que só ficou um poder na bacia quatro. Esses só voltam pra cá dando a volta inteira. Então é muito difícil você conseguir fazer isso, e tem que ficar ligado nisso. E quando você usa um poder daqui de cima, você bota este marcador, porque ninguém mais pode utilizar esse poder. Só os outros ficam disponíveis. A outra ação é construir ponte, é pagar dez dinheiros, peguei aqui, ó, dez dinheiros, peguei dez dinheiros, botei pra cá, pego uma ponte e construo a partir de um lugar que eu tenha adjacência. Aqui eu não tenho espaço pra criar ponte, mas nessa minha construção eu posso pôr uma pontezinha aqui, ó. Ligando daqui pra cá, posso pôr aqui, ligando pra lá, sacou? O que for melhor. Eu vou pôr pra cá, e eu ligo esse espaço com esse, e conta com uma adjacência também. A outra opção aqui é ação especial. O que é ação especial? Quando você faz as suas fortalezas, que são os poderes maiores, elas possuem ações especiais, tá vendo? Aqui nesse caso você ganha bônus quando faz cidade, aqui você ganha seis vezes, você poder passar essas informações aqui do poder, beleza? Mas pode ter umas que você vai gastar um marcadorzinho aqui, ou seja, esse marcador, que você vai colocar no seu tabuleiro e ativar. Mas isso depende de cada facção. E a última opção é passar, que é o quê? Já consegui meu turno, eu passo, viro, isso aqui vem pra cá, beleza? E eu escolho outra fichinha dessa pro próximo turno. Lembrando que as fichas que não foram escolhidas nos turnos subsequentes, você vai pegar um em cima das que sobraram, pra elas ficarem mais atrativas, e no próximo turno, quando você pega uma, você pega a ficha mais umzinho que tem ali em cima. Bem, vamos falar sobre as ações de transformar e construir, e aprimorar uma construção. Então eu tô aqui, ó. Eu só posso construir minhas coisas adjacentes aos espaços que eu tenho. Então quando eu tô aqui, ó, eu só posso construir no azul ou no amarelo ali, né, na areia que tá ali. Só que é o seguinte, meu terreno é preto. A grande brada desse jogo é isso aqui, ó. O meu terreno é preto, e pra eu ir pros outros, eu tenho que gastar a pá. Então como é que eu posso fazer isso? Ó, aqui tem o poder que eu posso gastar quatro pra fazer uma pá, né, pra ter uma pá. Então, supondo que eu tenha aqui os poderes, eu passo quatro pra cá, eu ganho uma pá, que tem aqui, eu tampo isso, eu posso fazer. E aqui eu pago quatro dinheiros, um, dois, três, quatro dinheirinhos, beleza? Pego aqui, jogo pra cá. E eu posso pegar uma casinha dessa pra pôr nesse espaço aqui, vou botar um azul que eu transformei. Eu boto aqui embaixo, ó, que é um terreno preto, e boto minha construção em cima. E aí, ó, se eu quisesse construir aqui, é sete e dez. O sete é quando eu construo um mercado adjacente a outra construção. Mas se eu construir o mercado sozinho, eu tenho que pagar dez. E as fortalezas valem quatorze. Lembrando que aqui, ó, quando eu fiz essa mãozinha, eu liberei mais espaço. Eu até esqueci de pegar o dinheiro daqui de baixo, porque essas mãozinhas estavam visíveis na fase de íncome, então esse dinheiro entra pra mim. Eu pegaria mais oito dinheiros aqui. Vou pegar aqui só pra ter e vocês poderem entender que teria que ter pego isso aqui na fase de íncome. Vamos supor que eu não fiz isso aqui. Só vou tirar aqui e ao invés de construir, eu quero fazer um upgrade dessa minha construção, dessa minha casinha aqui. A casinha tá ali. O valor é sete. Eu pago sete dinheiros, beleza? E eu troco essa casinha pelo trade impostos ali, pelo mercado, que é esse aqui. Quando eu construo algo próximo de alguém, essa pessoa aqui, ela pode comemorar. E o que é comemorar? Ela vai andar aqui. O comemorar é pegar o que tá de mais longe e jogar pro lado. Então por isso que é importante você ter construções próximas pra sempre que alguém for construir perto, você mover o seu poder, que como eu já disse, é uma parte muito importante. Então o upgrade tá aí. Você vai pegar as casas que já existem, aumentar o tamanho delas, né? E se você for construindo um espaço novo, tem que olhar essa regrinha aqui pra saber quantas pais você tem que gastar pra poder transformar o espaço na sua terra natal, né? No seu terreno nativo, que no meu caso aqui é o pântano, é o preto. E quando a gente chega nessa condição, ou seja, eu tenho quatro construções e a soma dessas construções são mais de sete pontos. Como é que a gente conta isso? Cada construção aqui do lado tem uma pontuação, ó. Então, ali eu tenho duas casinhas, eu tenho, então essas duas casinhas me dão dois pontos. Eu tenho o trend post, ganho mais dois pontos aqui, então eu tenho quatro. Quatro e eu tenho uma fortaleza. A fortaleza me dá três. Quatro com três, sete. Sete, eu fundo uma cidade. E o que é fundar na cidade? É eu pegar um desses tokens pra ganhar um bônus extra. Então aqui eu posso ganhar nove pontos de vitória, seis dinheiros e cinco pontos de vitória, andar oito e seis pontos. e aqui eu andar um de navio, né, aumentar aqui minha navegação e ganhar quatro pontos de vitória. Eu vou pegar esse oito aqui com seis. Quando eu pego esse oito com seis, ó, eu coloco isso aqui aqui, ganho seis pontos de vitória, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e vou andar, ó, aqui, ó, o oitozinho aqui da setinha. O que é esse oitozinho? Eu vou pegar isso aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza? Então, joguei pra cá, já fico com poder pra liberar, pra o quê? Pra poder usar outras coisas aqui. Agora a gente terminar é o seguinte, cada rodada vai ter um esquema de pontuação diferente. Por exemplo, nessa primeira rodada, você ganha dois pontos de vitória pra cada casinha normal que você pôr. Então, quando eu coloquei essas casas aqui, coloquei essa casa aqui, aquela outra casa, eu ganhei dois pontos de vitória. Então, eu andaria aqui, ó, quatro, ó, um, dois, três, quatro. Beleza? Você anda isso na hora que você faz. Essa configuração aqui é recomendada pra quem vai jogar pela primeira vez. Mas nas outras partidas, você vai sortear isso. Então, por exemplo, aqui, ó, no segundo turno, pra cada trade imposto que eu colocar, três pontos. No terceiro, a Fortaleza cinco pontos. No quarto, pra cada pá que eu gastar, eu ganho dois pontos de vitória. Então, se eu gastar duas páis aqui, ó, pra sair do preto pro vermelho, eu gasto duas páis, vou ganhar quatro pontos de vitória. E aqui, eu ganho cinco pontos de vitória pra cada cidade que eu fundar. Então, eu ganharia cinco pontos extras ali se eu tivesse feito essa cidade no meu último turno. Bem, isso é o Terra Nova. Você vai chegar, vai expandir pelo tabuleiro. Eu recomendo jogar com vários jogadores pra poder ocupar mais o tabuleiro. E é fundamental que você coloque construções próximas dos outros pra comemorar quando eles fizeram o upgrade. Quem tiver mais pontos de vitória no final, vence a partida. Qual a minha dica pra quem vai jogar Terra Nova pela primeira vez. Entenda a função da sua facção, da sua classe que você tá jogando ali. Terra Nova é um jogo assimétrico, onde cada jogador vai ter habilidades diferentes. Então, é fundamental você entender o que sua facção, o que a sua raça, seja lá qual o nome que você dá, faça, qual o benefício dela e explore isso ao máximo. E pra isso, seria bom você tentar correr de forma que você colocasse a fortaleza o mais rápido possível na mesa, né? Você já começa com uma casinha, com um posto de mercado ali, né? E o último é a fortaleza. Tenta ruxar a fortaleza pra liberar os seus poderesinhos, pra ficar mais fácil você poder jogar, mais fácil você evoluir. Então, essa é a dica que eu dou, é o que eu faço no Terra Mística, é o que eu faço no Projeto Gaia também, e torcendo o dedo pra que venha aí o Age of Innovation, que é o 3.0 disso tudo. E agora, o que eu achei do jogo? Pra começar a minha nota. 8.3. Gostei do Terra Nova? Gostei. Mas vamos devagar, vamos devagar aqui. Primeiro é, você não sabe nada de Terra Mística, nada de Projeto Gaia, beleza? É um ótimo jogo pra você começar a entrar no mundo dos jogos euros mais pesados, beleza? Ele já não é um jogo tão família, tão levezinho ali, mas em comparação ao Terra Mística e ao Projeto Gaia, ele é bem mais suave. Então é um ótimo jogo pra você, que não tem vínculo nenhum. Depois eu vou dar a minha opinião como um apaixonado pelo universo. Mas você, que não tem vínculo nenhum com o Terra Mística, vínculo nenhum com o Projeto Gaia, já jogou e não gostou, ou não jogou nada, não sabe nada sobre isso, o Terra Nova é uma ótima opção pra você ir entrando nesse mundo. E depois, se você comprar um Terra Mística e se sentir à vontade, tu pode até vender o Terra Nova, porque pode perder a graça pra você. Pô, esse aqui é mais evoluído e tal, vou vender esse aqui que é mais básico. Beleza? Se tu for jogar um Projeto Gaia, de repente tu vende o Terra Nova, porque não vai fazer muito sentido pra você ter um jogo que não é incompleto, mas que tenha menos desafios do que o outro. Beleza? Agora, a minha opinião. O Fabrício, o cara, o cara que é fanático por esse universo do Terra Mística e do Projeto Gaia, sacou? Como eu já falei lá no início do vídeo, top 1 da minha vida, são os meus jogos queridaços, sou apaixonado por eles. Eu fiquei muito preocupado quando eu fui conhecer o Terra Nova, porque eu fiquei naquela, pô, já sou macaco velho desse universo e dessas mecânicas. O que é que esse jogo vai abrilhantar pra mim? O que é que esse jogo vai virar assim e falar, pô, Fabrício, maneiro. Ele me ganhou por causa de uma parada muito simples, o tempo de jogo dele. É isso que ele me ganhou. Eu tô afim de jogar um Terra Mística, mas eu não tenho duas horas e meia, três horas pra jogar, eu vou jogar um Terra Nova, que vai ser uma hora e meia, no máximo estourando uma hora e quarenta e cinco, duas horas de... Ele geralmente é de quinze a vinte minutos por jogador. Já o Terra Mística, o Projeto Gaia, é de meia hora a quarenta minutos por jogador. Papo de três horas mais de jogatina ali. Fato, isso jogando em quatro pessoas, tá? Tanto que eu tô falando do tempo por jogador. Então, às vezes, eu tô num evento com, pô, um se joga da vida, joga Uxia, sacou? um evento desse, que eu quero jogar vários jogos, interagir com várias pessoas, se eu jogar um jogo de três horas, quatro horas, já vai quase que metade do dia ali num jogo só. Então, o Terra Nova, ele abraça essa galera, né? Principalmente que curte o jogo, que é fã do sistema, que é fã de como o jogo acontece, mas quer resolver tudo em uma hora e meia. Ah, eu quero chegar aqui uma hora e meia a jogar o jogo e a gente finalizar. Então, o Terra Nova, pra mim, né? Que muita gente pensa assim, pô, se eu já sou, sinistrão, no Terra Misca e no Projeto Guerra. Pra que eu vou ter o Terra Nova? Realmente, fica esse questionamento. Eu até falei agora no início, né? Se você não tem nenhum apego, bem provável que você vá vender ele e ficar com o Terra Misca e o Projeto Guerra depois. Mas eu, Fabrício, fã, top 1 da minha vida, esses dois jogos, eu quero o Terra Nova pra mim, pra ter como essa opção. E nem digo que é pra jogar com pessoas que não estão acostumadas a jogar Euro. Pode ser com aquela tua rapaziada Tarja Preta, que joga contigo jogos pesados, mas a gente só tem uma hora e meia, uma hora e quarenta ali pra gente poder jogar, jogar e meter o pé e fazer outra coisa. O Terra Nova vai ser essa brisa, vai ser esse jogo que vai te fortalecer nesse tempo menor. Então eu gostei muito disso, gostei muito disso. Deixou de ser um problema eu jogar o Terra Misca e o Projeto Gaia porque eu tenho que me preparar, tenho que me organizar, tenho que ter um horário, uma data maneira pra que eu possa ficar quatro, cinco horas ali jogando. Três horas e meia, quatro horas jogando com o Terra Misca, com o Terra Nova eu resolvi isso muito fácil. Beleza? Então, pro Fabrício, ele continua na minha coleção, vai ficar comigo aqui, vou usar ele pra várias outras funções, tanto pra jogar com quem quer entrar nesse mundo mais pesadinho, como quem já tá e quer jogar algo mais rápido. Então o Terra Nova, ele é um bom produto. O que eu não achava antes, antes eu, pô, eu fiquei me questionando várias vezes, falei, porra, cara, Terra Nova, tanto que eu não peguei o jogo quando ele saiu pela GROC. Depois de um tempo que eu falei com a GROC, eu falei, pô, tô afim de fazer ele, manda aí que a gente vai criar o conteúdo dele. Por causa dessa parada. Porque eu fiquei pensando assim, pô, não faz sentido. Eu, o cara que já tô há mó tempão bombando nesse sistema, jogar esse jogo mais suave. Quebrei a cara. Beleza? Pra mim, o Terra Nova, ele fica do meu ladinho, vai ser usado bastante, talvez mais do que o Terra Misca, e o Gaia Project, por causa do tempo dele, por causa do setup, o lance da gestão dos recursos serem mais rápidos, só com dinheiro, vai evoluindo, vai jogando, fica mais fácil de trabalhar. Então, ele entra nesse espaço do Terra Mística e o Gaia não entra, que é o do jogo mais curto. Beleza? Então, fica a minha dica aí, pra você que é fã, e pra você que não sabe nada desse universo, e quer começar a jogar algo mais pesadinho, o Terra Nova é esse tapete vermelho pro melhor universo de jogos tabuleiros que existe, que é o universo do Terra Mística, do Terra Mística, do Gaia Project, e do Age of Innovation que tá vindo aí, que é o 3.0 disso tudo, que é uma nova forma que vai acontecer tudo desse universo. Beleza? Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui, não se esqueça que na descrição do vídeo tem um link pra você virar assinante do canal, pra você fortalecer nossos patrocinadores, e pra você poder também comprar o jogo. Tá lá. E dessa maneira, também você ajuda o canal. Existem várias maneiras de você fortalecer a gente, escolhe aí o que você quer, quer fazer tudo, quer fazer uma ou duas, enfim. Não Falta é a opção de ajudar a criação de conteúdo do canal. Tranquilo? A gente vai ficando por aqui. Beijão, forte abraço, até mais, só vamo.